Música A reportagem anterior mostrou os vira-latas do campo que invadem quintais e sítios alheios, bebem água e se refrescam fazendo a alegria dos que vêm de fora Como Ártica, uma pastor canadense, que mora em apartamento na cidade Ela tinha uma escopatinha Quem? Ah, não, 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 não Cantou? Cantou Jack foi um desses adoráveis invasores SRDs, os sem raça definida Deixou em seu lugar o sobrinho Zidane Olha ele aí, na porteira da casa do mato Zidane a ensinou a sobrinha Malu a beber água fresca sem correr o risco de ser mordida por cobra na vazante Eram inseparáveis Com ele também Malu aprendeu a farejar caça Malu E a reconhecer os amigos Zidane também se foi Mas Malu assegura a linhagem É mãe das duas sobrinhas netas do inesquecível Jack A incendencia Malu 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 Legenda por Sônia Ruberti